Pensa tudo aqui, pensa tudo aqui 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 Pensa tudo aqui Pensa tudo aqui, pensa tudo aqui Pensa tudo aqui, pensa tudo aqui Pensa tudo aqui, pensa tudo aqui Pensa tudo aqui Pensa tudo aqui Pensa tudo aqui, 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 pensa tudo aqui Pensa tudo aqui Pensa tudo aqui, pensa tudo aqui Pensa tudo aqui Pensa tudo aqui Pensa tudo aqui